Bom dia pessoal, meu nome é Rafael e bom dia ao meu canal, antes de mais, bom dia a Estambul, estamos em Istambul, este é o segundo dia, agora estamos a visitar o Palácio Real, ontem à tarde estávamos assim um bocado indecisos sobre o que é que haveríamos de fazer, se haveríamos de comprar um cartão em que dava-nos a possibilidade de visitar vários museus, eles têm na real uns 3 tipos de cartões e depois esse aqui também tem bilhetes individuais, claro, mas não soube, vem só aqui uns 24 horas, uns 2 dias, às vezes não compensa comprar esse cartão, porque não tenho tempo a visitar tudo, nós atualmente estamos no Palácio Real, Palácio gigantesco, como vocês conseguem perceber, e infelizmente não dá para tirar fotos nem filmar lá dentro, mas ao mesmo tempo eu acabo de perceber, porque assim não faz sentido nenhum estar-vos a mostrar tudo, pois a seguir vocês vêm cá e vocês tiram-vos a surpresa toda, não é? Agora, estamos aqui no Palácio, vamos visitar lá dentro, vamos ver, não posso-vos mostrar fotos nem nada, mas seja absoluta que vai ser bastante bom, e agora vamos lá ver isto, super interessante, tem umas cozinhas aqui atrás, gigantescas, gigantescas mesmo, grandes cozinhas mesmo, estes gajos que me amam muito, então não preciso de grandes cozinhas, e vamos lá visitar isto tudo, tirar umas fotos, mostrar-vos a vocês, vocês vêm connosco e vão ver tudo, bora lá! Bem, nada mal, é? Agora estamos aqui no Audience Hall, ou seja, onde o Sultão recebia todas as pessoas da corte, não é? Elas vão receber as pessoas importantes, é isto aqui, é uma espetacular, vamos ver agora aqui dentro Olha lá, veja-me só isto, olha lá, olha a cadeirinha, para ver se é gordo, aquele boleto é uma cadeira que está para trás de 4 pessoas, parece um sofá, e é dentro da cama, meu, eu tenho uma cama king size, mas esta é uma bicama, acho que dá para perceber bem no vídeo, mas é uma cama que à vontade tem 4 por 6 metros, não se faz assim, não se faz em 4 por 6 pessoas, parece uma cama, mas se fosse uma cama era a bolada de uma cama, no teto, tão bonito, que é leão, muito top mesmo, até claro, muito bom mesmo, muito bom mesmo, nossa, grande sfar, grande sfar Recomendável, mas é ver isto, isto aqui é interessante, hoje graças a Deus está um solinho bom, porque ontem, sinceramente, teve um dia horrível, teve um dia mesmo mau, chuva, até mesmo foi o primeiro dia que nós chegamos, estávamos cansadinhos mortos, e agora, sem, com chuva, ainda por cima, estamos mortinhos, hoje já descansemos, já estamos melhor, agora estamos aqui a passear, parece que o coronavírus aqui não atacou ninguém, que ninguém anda de máscara, portanto, parece que estamos seguros, vamos lá continuar a ver aqui, isto aqui tem muitos jardins, tem muitos e muitos jardins, gostava muito de passear nos jardins, de certeza, absoluta, isto aqui o jardinheiro devia receber uma fortuna, para tratar destes jardins todos, Ó, isto aqui, agora é a melhor parte de todas, isto é lindíssimo por fora, como vocês conseguem ter uma noção, os seus leis super decorados, o ouro e tal, isto é espetacular, mas, aqui, é aquela coisinha que os homens não vão querer fazer, que é cortar o propúcio, mas, aqui, é isso, aqui é isso, aqui é isso, oh, circunstition chamber, vamos visitar, lá dentro, é aqui que se corta, o business, olha aqui, isto é super decoradinho, isto é super decoradinho, isto é super decoradinho, isto sim, agora, isto sim é giro, não giro para cortar, mas sim a decoração, decorações para taclar, isto é muito bonito, vou tirar aqui uma foto, neste vídeo, vamos tirar uma foto, espera, gente, já volto aqui, vou tirar uma fotozinha rápida, E vocês não estão a ver, isto é brutal, nem é deste lado, é do lado contrário que vocês não conseguem ver, estou a ver a Ásia daquele lado, my friends, estou a ver a Ásia, Espetáculo, já nem quer saber dos edifícios, vou aí já para ver ali o marzinho, que espetacular, estão a fazer muitas reconstruções, estão a reabilitar bastante, Restaurante, restaurante, café, e vamos aqui ver isto, vou vos mostrar, olha bem, que é aquela antena, a grande antena, olhem aqui, prevejam-se, vai aparecer muita luz de repente, mas preparem-se, O que é que acham? Ásia, daquele lado, nada mal, é? Ásia, Bele barzinho aqui para a gente, aquele barzinho, é? Lá embaixo, para a gente ir ali tomar um cafezinho, se não for muito caro, acho que vou tomar grande um cafezinho ali, Eu já precisava de beber um cafezinho, experimentar, vamos lá ver como é que é aquilo, o que achas de beber ali um cafezinho lá em baixo? Estás a ver a Ásia? Estou, já lá estive naquele lado, naquele lado não estive, mas já estive na Ásia, tem grandes torres, olha para aquilo, parece torres e feios, olha aquilo, Parece assim, mas um skyline bem interessante, isto tem ali no mar, isto é mar? Isto é mar? Isto não é mar? Isto é mar, não é? Ali os, isto depois tem um rio só para o mar, é daquele lado, Bósforos? É Vai dar ó, mar negros? É isso mesmo, é isso mesmo Muito é fixe, subimos lá abaixo, ver se bemos um cafezinho, cafezinho por 10 euros, com certeza, o cafezinho aqui, não deve ser pouco barato não? Oh, oh, à la carte, oh meu friend, o cafezinho vai servir 10 euros, eu não vou beber cafezinho por 10 euros, em Portugal cafezinho 70 centimos, na Grécia cafezinho 2,5 euros, aqui cafezinho 7 euros, queres apostar? Já vos mostrou, já vamos ver como é que é Como é óbvio isto é um lugar tão turístico, não pedi café, café caríssimo, ao mesmo valor que um iced tea, basicamente, são 20 durãs, não é? Liras, isso, liras, e que é o equivalente atualmente, era bem, 6, 12, 18, 13 euros e 20 centimos, espera aí, um café, ou então um casinho deles, claro que isto é uma zona turística, é normal que isto seja bastante caro, em relação aos soares ao meio da cidade, se vai haver uma água por 3, que eu comprei no hotel e não sei o quê, baratíssimo. Outros lugares, cara, pagas, portanto, venham preparados para não passar sede, senão, quando estiverem com sede e com fome, vão aos lugares turísticos e vão pagar nota preta, que é o nosso caso agora. É bom, e está solinho, estamos aqui a aproveitar isto, ficar aqui um bocadinho. Epa, vai lá, biblioteca, hein? Lá em casa tem só para aí uma estantezinha com livros, este pessoal aqui, olha para isto, biblioteca do sultão, dele só, não é? Da comunidade toda, não, é só dele. Mas aqui temos uma fontezinha, eles aqui abusavam no ouro, é forte e feio, é? O ouro aqui era forte e feio. Se a gente tirasse aqui umas filhinhas de ouro e depois fosse lá vender e ia ao Mercado Livre ou no LX, será que a gente fazia algum dinheiro? Não façam isso já agora, foi um comentário estúpido, não façam? Não destroam patrimónios, é uma burrice, isto é lindíssimo, devemos preservar isto. Isto é espetacular mesmo, para quem gosta da arquitetura e gosta de um bocadinho de história, isto é bom, muito bom mesmo. Pelo menos para ter assim umas luzes, não precisamos de saber tudo, 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 isto é umas luzinhas, é interessante. Agora vamos lá ver, lá dentro, a biblioteca do sultão. Temos livros? Tem livros lá dentro? Tem um senhor a ler? Tem um senhor a ler? Ai, que tem um senhor a ler! Vamos lá ver, acho que não posso filmar lá dentro de estes três absolutos. Acho que o próprio sultão pegou ali na picareta e ia para construir ao próprio. Ah, sultão era? Sultão. Ai, o gajo ali! Usou esta picareta? Usou esta picareta? Não usou uma qualquer, por isso é um cabo de madeira, mas não, usou uma aqui toda, toda cheia de ouro e caraças. Olha aqui a ver se sentavam nestes sofazinhos. Só isto aqui é do tamanho da minha casa. Biblioteca do homem. Olha aqui. Olha lá. Olha lá ler. Está concentrado. É um homem muito estudo. Nada mal. É uma bonita biblioteca, sim senhor. Acho que vou desligar isto para tirar umas fotos que com duas câmeras isto não dá muito jeito. A gente já se vê lá dentro. Até já. Divirtam-se. Agora é outro. O Revan Quiosque. Ah, não sei. Porquê que eles têm muitos quiosques? Mas eles também têm. Acho que a melhor parte disto, sinceramente, é a decoração. A decoração é brutal. O detalhe que eles têm é espetacular. Não, sou sério. Olhe-me só para isto. Olhe-me só o detalhe. Fincinho. Esqueço. Ter uma porta só em casa destas é espetacular. É uma esparta panorâmica. A esparta panorâmica. Isto é espetacular. Tipo, o detalhe que eles dão às peças é mesmo... o teto, o teto é brutal, é tudo, é tudo, é tudo, 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 acho que o quiosque não é tipo como nós dizemos um quiosque normal, acho que é tipo um lugar para eles puderem estar, sentar, falar, sabes, acho que é isso. É onde eu guardava os turbanos. Ok, eles têm vários quiosques, então que é tipo basicamente, ou seja, várias salas onde eles guardavam exatamente, tipo uns turbanos, um tipo de plantas fecharias, outra coisa, outra coisa, coisas importantes e eles tinham ali tudo o que para eles era importante e valioso e depois decoravam também aquelas salas consoante, ou seja, não é um quiosquezinho como hoje em dia a gente vê um quiosque, é um lugar para vender tabaco e vender jornais e vender pastilhas de lágrimas, não tem nada a ver com isso, até coisas muito mais importantes. Nós já estamos também no final da visita, nós já vamos a seguir ver a Águia Sofia e vamos ver também a Blue Mosque, o passo que nós compramos, que tinha visita este aqui, compramos este passozinho, custa 325 Liras, que é a moeda deles, dá aí uns quase 50€, 47€ se não me engano, e pronto, conseguimos ver montes de coisinhas, sem pagar nada, quer dizer, sem pagar nada, é bom, que a gente já pagou, até o detalhe do chão, 6,4 quadros, olha para isto, 6,4 quadros, é tudo. E aí, olha aqui, isto só, tudo, me dá foto ao que eu tirava a eles, e não vou tirar uma foto a eles, sentados, aí, tenho que tirar agora aqui umas fotos, que eu gosto de tirar fotos às pessoas, e eu vou tentar tirar, porque eu, uma cultura diferente, as expressões faciais são diferentes e me interessa bastante, então vou agora desligar-me durante um pedaço, para poder, e aqui não se pode tirar fotografias, mais um lugar, portanto, até logo, nada, fotografias, até logo. Bem, íamos visitar o Museu das Carpetos, mas também, nas lojas está cheio de carpetos, apesar de achas serem muito mais antigas, mais originais, mas pagava-se 10, então, decidimos não visitar, compramos o passo, mas o passo me dá para todas as coisas, vamos agora a Águia Sofia, acho que hoje vai estar claro, e que vamos sair, daquela portinha ali, e já conseguimos ver a Blue Mosque, lá ao fundo, a Águia Sofia mesmo aqui por fora, ou seja, quem estivesse no low budget, poderá não ter que entrar, como é óbvio, ou seja, quem tiver mais aportado de dinheiro, não entra, mas conseguimos ver por fora, que também são muito bonitas, mas nós queremos entrar por dentro, mas apesar de estarem com a reconstrução, vamos lá ver se compensa ou não, se estiverem em reconstrução, se compensa gastar o dinheiro ou não. Ela é bonita por fora, ela poderia estar, na minha perspectiva, mais bem, eu sei que elas vão fazer a reconstrução, mas acho que elas poderiam, as fachadas, isso, elas poderiam dar um bocadinho de um toque, vocês vejam, elas não estão totalmente pintadas, estão cheias de ervinhas, não sei o quê, isto é uma questão, para quem precisa da arquitetura, isto vai autorizar muito mais as fachadas e o edifício, poderiam perfeitamente melhorar esta parte, mas pronto, estou a tratar por dentro, com vários sismos aqui, estes sismos acabaram por destruir vários, vários edifícios, só vai estar um bocadinho de vento, não sei se dá para perceber sequer, mas claro bem que sim, agora temos aqui uns lugarzinhos para comprar coisas, só que, se eu digo aqui, deve ser um balúrdio as coisas, quase de certeza, porque se está aqui no meio, ao pé da Águia sofre e tudo, é bem mais caro, mas pronto, é isto que a gente consegue ver, é interessante, mas é isto, temos que ir também visitar, queremos ir assim a um rooftopzinho para ver a vista e para poder estar, ver o cházinho deles, é uma curiosidade, não é nada especial, mas estou a ver este gajo aqui atrás de mim, não sei se conseguem perceber muito bem, por exemplo, eles fazem muitas, muitas operações capilares, ou seja, eles metem cabelo, não têm cabelo, nem todos metem aqueles cabelos falsos, não sei como é que é que se faz, mas vamos, metem aquele cabelo, deve ser baratíssimo aqui, bem, eles têm um monte, eu já vi uns 15, 16 gajos quando fizer a sessão, diz, afinal não é assim, tão, tão caro, até há certas coisas, vamos lá ver quanto é que isso custa, bem, até lá. Tem que ser uma Sofia, aqui é um clave de Crega, assim fica entre ele e sabedoria. Ela está aí, tira. Sim. Já estamos aqui dentro. Olha, deixa bem. Sim, vamos já entrando, vamos ver. Ah, deixa eu ver lá. Disseram que isto por dentro não valia a pena ver porque estava em reconstrução, mas olha lá, dá para ver o teto espetacularmente. Tem só aquela parte ali é que não dá para ver. Mas olhem só para isto. Curiosidade para quem não sabe, aqui, isto antes era, foi construído pelos romanos. Depois da queda de Consta de Penópolis, é que os muçulmanos, acho que se não me engano, para não estar a dizer errado, mas pronto, verifiquem. É que eles acabaram de se apoderar disto e fizeram a sua parte. Isto foi durante 600 italianos, numa igreja cristã. Depois de 300 e poucos foi só, como nós estamos a ver até agora, não é? Isto é brutal, isto é gigantesco. Isto é, acho que vou ter que tirar fotos. Vocês vão ficar na penura, vocês não vão ficar a ver nada porque têm que vir cá. Vou-vos mostrar mais ou menos e depois a seguir vou ter que tirar muitas fotos nisto. Isto é espetacular. Isto não dá para não tirar fotos. Isto é mesmo lindíssimo. Estivemos em Sófia, há pouco tempo, vocês devem já ter visto no vlog, se não viram, na Bulgaria podem ir ver. E de lá deles também é muito bonito. Mas já está aqui, é ainda melhor, ainda melhor mesmo. Lhe-me para isto. Bem, tirar umas fotos para ver isto. A gente já se vê. A gente já está aqui. 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 A gente já está aqui.